Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Dwarf Fortress aqui no canal do... Dwarf Fortress no canal do Aki, sejam muito bem-vindos, galera. Galera, é o seguinte, tá? Eu tentei gravar esse vídeo aqui, mas ele deu problema. O que ele deu problema? Deu problema no áudio, não deu problema exatamente no vídeo, tá? Dwarf Fortress não tem como você voltar saves, né? Eu já tinha comentado isso em algum momento com vocês, tá ligado? Deixa eu fazer uma coisa aqui, senão depois eu vou esquecer. Vamos cortar essa madeira aqui, aquela árvore ali. Então, dito isso, eu já evoluí bastante aqui no jogo, então tem muita coisa aqui pra eu mostrar pra vocês. E tudo nesse episódio agora acontecendo, tá, galera? Outra coisa que eu quero comentar com vocês, tá, galera, é o seguinte. Dwarf Fortress não é um jogo popular, definitivamente não é. É um jogo maravilhoso, eu recomendo pra qualquer um, qualquer... Se você gosta de Rimworld, cara, tenta jogar Dwarf Fortress. Parece que é, oh, meu Deus, teclas, Ask 2, o que que é isso? Cara, não é. Fica tranquilo. É bem sossegado e tem muita coisa acontecendo aqui. O jogo fica muito interessante. Se você precisar de ajuda, me chama lá no Discord. De repente eu posso até fazer um vídeo tentando ajudar vocês a configurar o Dwarf Fortress, a configurar o Dwarf Fortress e tudo mais. Dito tudo isso, galera, o que que acontece? Pra ser uma série do canal, ela tá sendo uma série bem prejudicial. O que que foi com você? Não, você tá normal, né? É, tá normal, ok. O problema de manter uma série desse tipo no canal, galera, é o seguinte. A série, ela se torna prejudicial pro canal. Se vocês repararem aí, a quantidade de audiência, a quantidade de visualizações, porque você não mede só assim, tem outros fatores que a gente leva em consideração também. Mas o número de visualizações do Dwarf Fortress, comparado com as outras séries do canal, ela tá bem menor, tá? Esse é o ponto. Então, dito isso, dito isso, provavelmente é uma série que eu não vou continuar. Contudo, eu pretendo fazer lives de Dwarf Fortress, tá? Então fica ligado, eu sempre vou postar na aba de comunidade, eu sempre vou tentar fazer uma chamada por vídeo, nos vídeos do dia eu faço a chamada da live. E no Discord, então fica ligado pra saber quando vai ter live do Dwarf Fortress, pra gente continuar essa campanha aqui, até que, enfim, o Forte seja massacrado de algum jeito meio miraculoso, não sei. Galera, eu desconstruí nosso Depout aqui, nosso vagão, na verdade, aquele que a gente chegou, né, com o carrocinho e tal. Eu destruí ela, tá? Eu desconstruí ela, ela vira lumber, se não me engano, ela vira madeira pra gente, então desconstruí, por isso que essas coisas que estão no chão. Só que, olha só, vamos começar lá desde o início. Aqui, vocês podem, vocês estão vendo isso aqui, aqui, né? Isso aqui é o Trade Depot. O Trade Depot, galera, de todo ano, bom, enfim, todo mês quase, não são todos os meses necessariamente, mas a todo momento pode vir caravanas de outras cidades, de outras civilizações querendo fazer comércio com a gente. E pra gente fazer comércio, a gente precisa desse Trade Depot, tá? É no Trade Depot que eles vão vir descarregar as mercadorias dele, a gente vai fazer comércio e eles vão embora depois. Então, por isso que eu preciso do Trade Depot, até porque daqui a pouco vai chegar uma caravana pra fazer comércio com a gente. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu aqui, que é bem importante, né? A segunda... Deixa eu fazer outra coisa aqui também, se não eu vou esquecer, galera. Vamos colocar D de Designate e P de Getter Plant. Eu quero pegar plantas dessa região até aqui, assim, porque eu tenho planos pra fazer isso. Eu acho que eu não. Ó, eu tenho. Até aqui, vai. Pronto. Ah, eu quero tirar todas as plantas ali do chão, porque eu tenho um plano pra fazer aqui. Então, ok. Então, isso aqui é a novidade que tem aqui em cima. Lá embaixo, por enquanto, a parte de quartos aqui, que seria essa, eu ainda tenho o que fazer, galera. Então, inclusive eu falei, em teoria, no último episódio, que nós iríamos continuar a partir daqui, né? Mas não vai. Aqui, nosso Stock Pilot tá feito. E vocês podem notar aqui embaixo, aqui eu tenho um office agora. E quem tá trabalhando aqui, vou até mostrar pra vocês, é o Fábio Siqueira. Por quê? Se nós formos nossos nobres aqui, o Fábio Siqueira, nesse momento, além de ser o Manager, ele é o nosso Bookkeeper, tá? O que é o Bookkeeper? O Bookkeeper, ele guarda as anotações, cara, eu nunca lembro qual a tecla de anotações. É B? Não. É... V? Não. É U. É U. Não. Não é U. U. Manager. Não. Whatever. Não vou me lembrar agora, galera. Daqui a pouco eu me levo. É sempre assim. Quando eu preciso lembrar da tecla, eu não levo. Mas ele mantém o registro de tudo que a gente tem, tá? Deixa eu tentar lembrar aqui, galera. Uau, galera. Eu nunca ia lembrar sem ter olhado. É Z, tá? É a tecla que eu queria fazer. É essa tecla aqui, tá? No início, sem o Bookkeeper, essas partes aqui, ela fica com interrogação, porque você não sabe exatamente quanto você tem guardado, armazenado nos estoques. É o Bookkeeper que mantém esse record, tá? Então, o que você tem que fazer é nomear um Bookkeeper, tá? E aqui no Bookkeeper, você coloca qual a... Acho que é... Na verdade, é S de Settings. Você coloca qual a prioridade, qual a precisão que você quer nos cálculos dele. No meu caso, eu coloquei em High Precision porque High Precision consome muito, muito, muito tempo do Bookkeeper. Ele praticamente fica por conta disso. e não é o que eu quero que o Fabio Siqueira faça. Até porque ele é Manager também. O Manager, galera, só pra vocês entenderem, ele é como se fosse o prefeito do lugar. Ele vai lá e dá ordens nos caras. Se eu... Eu posso... Tem um outro comando aqui agora que eu posso dar ordem. Eu falo, ah, eu quero que você construa 10 armas, né? Então, na verdade, o Manager, ele vai até o Blacksmith, ele vai chegar no Blacksmith e falar, construiu 10 armas pra mim. Aí o Blacksmith vai e constrói. Saca? É desse jeito agora que tá funcionando as coisas, né? Então, isso aqui é o escritório dele. Eu confesso que eu me embandalei um pouquinho pra setar o escritório. Eu não tava me lembrando como que isso fazia. Depois eu acabei me lembrando. Então, esse escritório aqui está setado pro Fabio Siqueira trabalhar aqui dentro. Além disso, eu designei uma ordem de Smooth aqui, tá? A ordem de Smooth, galera, só pra vocês entenderem. Deixa eu cancelar essa ordem aqui. Remove Designation. Vou cancelar essa ordem aqui, ó. A ordem de Smooth, os anões, eles vão lá, eles vão trabalhar detalhamento dentro desse quarto pra deixar ele mais bonito, mais vivo, enfim, coisas desse tipo. Vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecendo. Ah, outra coisa, novidades, outra novidade que tem aqui, galera. Aqui no setor de Workshop. Eu expandi isso aqui, tem vários lugares agora pra gente fazer esse Workshop. Aliás, deixa eu pausar porque a gente tem que fazer os quartos. Eu não quero perder tempo. E os Workshops, cada um deles estão com ordens agora. Por exemplo, aqui no Craftsman Workshop, eu estou fazendo canecas, canecas de pedra. Porque eu vou usar isso pra ser nossa moeda de troca. Eu pretendo utilizar isso aqui pra ser nossa moeda de troca. Então, tem isso. Aqui na Kitchen, eu estou preparando comida simples, basicamente. Na bebida, eu estou tentando tirar bebidas de plantas, tá? Extrair de plantas, extrair sementes de plantas também é importante. o que está acontecendo aqui. No Mason Workshop, tem muita coisa acontecendo. Eu estou criando cofres, crates, cabinets, tables, trons, blocos, doors, etc, etc, etc. E aqui no carpinteiro, camas, buckets, wooden, wooden barrel, barrels. Os beans já pararam? Os beans estão corretos? Dois a quatro beans só? Isso, está correto. Eu acho que esteja. E ele suspendeu o trabalho. Não sei exatamente por que ele suspendeu o trabalho. Vamos ver se tem algum motivo aqui. Fisherworks, cancerous, extract plants, sneeze, rota, extract, etc, etc, etc. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei porquê. Mas, ok. Então, vamos lá, galera. Tem duas coisas que eu quero fazer. Primeiro, eu quero construir muralhas ao redor disso aqui. A gente vai começar a murar nosso lugar. Segundo, eu quero, eu preciso, tá? Eu preciso construir nossas camas, nossos quartos. Eu vou começar por aqui. Eu vou fazer as muralhas. Deixa eu mostrar para vocês como que se faz. e depois eu vou fazer um corte enquanto eu faço o restante, tá? A primeira coisa, nosso castelo, nosso forte aqui, ele vai ser composto de duas muralhas. Ele vai ter uma muralha interna que vai ser, vai proteger basicamente as escadarias para levar para baixo. Vai ter uma muralha externa que vai ser uma proteção contra incidios e coisas desse tipo, né? Eu prefiro fazer em duas partes para tentar, se tiver invasores, coisas desse tipo, a gente consegue segurar melhor. É a minha intenção, pelo menos. A parte interna, eu vou colocar um telhado em cima dele. A parte externa, ela não vai ter telhado. Ela vai ter uma ponte de acesso para ela. Vocês já vão entender já, tá? E além disso, eu vou passar água depois ao redor de tudo. Eu vou encher de água tudo aqui para que fique mais difícil ainda para os invasores invadirem. Vai ter isso. Eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar depois. Ok? Dito tudo isso, vamos construir nossa muralha. Apertar B de... Ops. Apertar B de Building. Eu vou apertar Shift C, que é o Cap C, né? para construções e muralhas aqui. A primeira muralha, como eu disse para vocês, vou aumentar ela aqui apertando U. Estou apertando U, tá, galera? Ela vai apenas murar essa parte aqui, tá? Eu vou fazer isso de blocos. Os blocos estão nem embaixo, se não me engano. Pode ser de... granito. Bloco de granito. Se bem que eu tenho muito filite, se não me engano. Mas vou fazer de granito. Eu vou precisar aqui de um, dois, três, quatro blocos de granito. Então, está ok. Essa muralha aqui está designada. Eu quero construir mais muralhas ainda. E aqui não. Isso é estranho. Eu acho que eu fiz caquinha. Eu acho que eu não designei a muralha corretamente. Vamos lá. Aqui. Estou ok. Certo? Estou ok. Aqui. Vamos lá colocar ela de bloco de granito. De novo. Cadê? Aqui. Bloco de granito. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Acabou meu... Ah, eu não tenho bloco de granito suficiente. Tá? Isso faz sentido. Isso faz sentido. Então, vamos fazer... Não queria misturar, mas tudo bem. Eu não tenho um bloco de granito suficiente. Eu estava olhando para a distância e não para o número de blocos, galera. Teve esse pequeno problema. Esse aqui, por exemplo, eu tenho um 20. Eu sabia que eu tinha mais blocos de filite. Ok. Vamos cancelar, então. E deixa eu fazer direito. Blocos. Vamos colocar agora o tamanho correto. Eu estava olhando errado, galera. Eu olhei a informação errada ali. E eu quero... Não blocos de granito, mas eu quero blocos de... X... Cadê? Aqui é de filite, na verdade. Um, dois, três, quatro. Cinco blocos. Que é para fazer essa parede aqui. Agora isso aqui está correto. Eu vou fazer o restante e já volto com vocês, galera. Não saiam daí. Ok, galera. Nossa muralha, ela vai começar assim, tá? Isso aqui, ó. É uma planta que eu tenho que remover ela. Eu não consigo construir nada aqui antes de remover ela. Isso vai acontecer eventualmente, nós vamos remover ela ali. E assim que essas partes estiverem prontas, eu vou fechar a frente, depois eu vou fazer o telhado, mas para isso eu preciso de vários blocos. Inclusive, deixa eu ir lá no nosso workshop. Eu quero ver quantos blocos eu coloquei para serem construídos aqui. Eu estou olhando no lugar errado. Quero olhar aqui. Deixa eu ver quantos blocos aqui. 25 a 50 blocos? Não, eu preciso de mais do que isso. Vou colocar shift aqui. Vou colocar de 50 a 100 blocos. Eu preciso de muitos blocos. Porque eu tenho um projeto de construção muito grande, então é melhor que eles façam blocos para mim. Ok, ok, ok. Os caras vão perder muito tempo aqui. Perfeito. Agora, galera, a outra coisa que eu vou fazer é setar nossos bedrooms. Espera aí só um pouquinho. Já vou fazer isso. Basicamente, eu vou minerar esse lugar, galera. Galera, nossos bedrooms vão ficar mais ou menos desse jeito. Eu vou ensinar uma coisa agora para vocês. Eu vou gravar um macro para fazer isso aqui mais rápido. Macro é uma coisa extremamente útil para estar dentro do Air Fortress. Então, é isso. Vou apertar Ctrl R para record de gravar. Eu já estou com a mineração selecionada, então eu não preciso apertar nada. Eu vou apertar Enter aqui. Um, dois, três. Perfeito. Aqui, um, dois. Perfeito. E daí eu venho para cá, que é a posição correta. Vou apertar Ctrl R de novo para parar. E agora eu vou apertar Ctrl P para fazer para mim. o macro. Certo? Então, dessa forma, eu consigo fazer os meus quartos mais rapidamente. Está vendo, galera? Então, isso aqui é uma coisa extremamente útil do Air Fortress. Deixa eu fazer isso aqui. E agora eu vou fazer aqui do outro lado. Está vendo, galera? Então, Ctrl R de novo. Ctrl R para gravar. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Aqui. Acho que eu fiz errado, né, galera? Fiz errado. Vamos cancelar. Está Ctrl R. Isso aqui está errado. Deixa eu cancelar isso aqui. Designate. X para cancelar. Perfeito. E agora vamos lá. Designate. D. Ctrl R. Um, dois, três. Perfeito. Um, dois. Perfeito. Perfeito. Ctrl R. E agora, Ctrl P para as coisas funcionarem da maneira que deveriam. Perfeito. Vários Ctrl P para que isso seja feito da maneira que eu quero. Então, basicamente, nós vamos ter um corredorzinho. Esse corredorzinho vai levar aos quartos, certo? Perfeito, galera. Isso aqui está maravilhoso. É isso que eu queria mesmo. Deixa meus caras virem minerar. Deixa eu, inclusive, cancelar a mineração desse lugar aqui que eu não vou precisar por enquanto. Depois eu posso até pensar em coisas para colocar aqui. Mas, por enquanto, é isso. Vamos cancelar aqui. Perfeito. não deixar as coisas acontecerem agora. Eu tenho coisas para construir, coisas para serem mineradas, coisas para serem estocadas, produtos para serem produzidos. Ah, importante. Eu preciso de mecanismos, provavelmente. Vamos colocar antes uma tarefa. Rock mecanismos. Eu vou manter alguns. Cortar Y. Mecanismos, galera. No geral, você usa bastante quando você vai construir armadilhas, tá? Vou adicionar um limite aqui. Eu quero mecanismos de qualquer material, basicamente. Tanto faz. 5 a 10 mecanismos está ok. Porque eu acho que não tem nada que utilize mais... É, na verdade, eu tenho que manter mais. Acho que tem algumas coisas que utilizam mais de 10 mecanismos. Se não me engano. Vamos alterar o range disso aqui. Eu vou utilizar de 10 a 12 mecanismos. Acho que isso está ok. Pronto. Ok. Perfeito. A habilidade do meu mecânico é pouca. Então, por isso que aconteceu aqui da linha. Vamos olhar os reports. Nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Deixa eu trazer uma outra coisa aqui, galera, que também eu preciso mostrar para vocês. É o seguinte. Várias pessoas... Vamos dar um read aqui. Várias pessoas chegaram esse ano, tá? Que eu ainda não renomeei. Então, eu vou renomear. Eu vou renomear essa primeira pessoa aqui como o Boilter, que é um dos padrinhos do canal. Vou renomear esse aqui como o Kelson, que é um dos membros do canal, tá? Para se tornar membro, é só clicar em membro e se torne um membro do canal. Debaixo do vídeo, provavelmente você tem um botão para se tornar membro do canal. Você pode virar membro com apenas R$2,00, tá? R$2,00 e você vai concorrer a um monte de jogos que eu sorteio para vocês verem. Então, uma lista ali de 100 jogos, mais ou menos, tá? E o Jão também, que é outro membro do canal que ainda não estava aqui. Perfeito. As outras quatro pessoas aqui, eu vou pegar aleatório do Discord, galera. Um segundinho, tá? Ok, galera. Vamos lá, tá? Então, é aqui, né? Vamos setar o nickname. Só para vocês entenderem o meu critério, eu estou pegando as últimas pessoas que conversaram no chat. Geral, basicamente é isso. Um deles é o Junior Sampaio. Perfeito. Então, colocado aqui. Vai fazer parte do nosso forte. O outro é o Sr. Hidran. Também, um dos últimos que conversou ali. O outro é o Alexandre. O grande. Sabe, dá para colocar? Fica muito grande, né? Tudo bem. Vai ficar portado ali, então. Vou colocar só Alexandre, vai. Alexandre. Alexandre, perfeito. E o outro, mas não menos importante, é o Josette. Perfeito. Vamos dar commit nessas mudanças. Então, agora nós temos o Alexandre, o Hidran, o Jão, o Boilter, o Josette, o Junior Sampaio e o Kelson. Todos eles nomeados com sucesso, né? Ok. Estou tentando andar com a seta aqui, que é verdade. Ok. Deixa os caras continuarem trabalhando aqui. Muita coisa para vocês fazerem. Eu deveria construir um Stockpile de pedras aqui. Porque o mecânico, ele basicamente usa pedra também, tá, galera? Então, nós vamos fazer isso. Eu quero... Eu quero que o Kielstown, na verdade, Stockpile. Vamos configurar essas coisas. Vamos aqui... Na verdade, é exatamente esse Stockpile que a gente precisa. Ok. E aqui eu vou colocar Bins para ele. Eu quero... Estou colocando errado? É, de fato, eu estava colocando errado. 6 Bins e o resto está ok. E tem um Will Barrel e Stockpile. Perfeito. Configurado com sucesso. Por que eu coloco caixas nessas coisas? Porque, salve o engano, pedras você consegue colocar dentro de casa. Eu não tenho certeza, na verdade, disso. Vamos dar uma olhada. Provavelmente no meio Stockpile deve ter alguma caixa. Isso aqui é uma caixa, não é? Isso aqui é o quê? Orange 1 Bins. Vamos dar Enter aqui que a gente vai descobrir o que se coloca dentro. Munição, armas, barras, blocos, clothes, letter, coins, finish goods, gemas. Então, na verdade, nós não conseguimos colocar pedra crua aqui não, galera. Tem isso, né? Então, a gente já sabe de uma coisa que estava errada aqui que a gente estava fazendo. Vamos vir aqui de novo. Tem várias coisas aqui que eu tenho que setar. Tá? se eu não preciso de Bins aqui. Aqui também eu não vou precisar de Bins. Aqui também eu não preciso de Bins porque basicamente eu coloco pedra ali. E aqui também eu não preciso de Bins. Ok. Wheelbarrow é interessante para fazer a rolagem dessas pedras de maneira mais rápida. Isso, com certeza, a gente precisa. Vamos dar uma olhada aqui nos reports. Então, se eu vou preparar uns mil, não tenho os itens necessários. Isso é estranho porque, em teoria, aqui eu tenho lixo e wood barrel, ok? E aqui eu tenho plant barrel, ok? E aqui eu tenho large barrel. É. Em teoria, eu tenho alguns itens. Isso está me deixando meio não muito confortável. Vamos ver. Eu tenho 20 sementes, 70 bebidas, quase não tenho comida. Não, tenho 153 comidas. Está ok. Está bem tranquilo. aqui em cima como é que está a nossa construção. Nossas paredes aqui aparentemente está demorando um bocado, né? A galera está bem ocupada estocando os itens, né? Olha só. Store item. Esse cara não está fazendo nada. O Black. Deveria estar minerando. O João também não está fazendo nada. Deveria estar fazendo alguma coisa. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Inclusive, pelo menos estocar coisas vocês deveriam estar fazendo. Então, aqui nossos quartos estão saindo. A gente já vai... Vou esperar ele minerar esses quartos todos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 16 quartos. Eu vou precisar de mais provavelmente. Eu acho que eu tenho mais de 16. Não, eu tenho 14. Ah, não. só isso aí está ok. Esses quartos aqui vai ser meio coloridos, mas tudo bem. Ah, e uma outra coisa que nós vamos precisar vai ser do nosso Howl, galera. Vamos precisar do nosso Howl para... O Howl talvez eu faça acima do Workshop. Eu acho que isso faz sentido, né? Acho que isso faz sentido. Eu vou ter que pensar aqui como que vai ser. Vou fazer ele para cima que eu acho mais legal. Aqui eu poderia colocar o Howl. O Meeting Howl, a taverna, coisa desse tipo. Poderia ser todas aqui. Mas o Great Howl, que é o salão de festa, de comida e tudo mais, eu acho que eu vou colocar nesse lugar. Vamos colocar assim. e daí ele vai... você vai ter a entrada do Great Howl, aqui. E daí nós vamos ter uma passagem assim para ter algumas estátuas. Para ter algumas estátuas. Acho que é da hora é isso, a ideia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pelo menos dez status está ok. E daí nós vamos colocar a entrada, vai iniciar a entrada do nosso Howl. Ok. Acho que eu gosto dessa ideia aqui. O Howl eu vou colocar bem grande. Então, vai ter que ser alguma coisa mais ou menos assim mesmo. Eu quero colocar ele redondo mesmo. Perfeito. Aí, isso aqui eu vou trazer até aqui, eu acho. dar de colocar ele até maior. Perfeito. E agora eu vou reduzir o tamanho dessas coisas e reduzindo devagar aqui. De um em um mesmo. Ali no fundo eu vou deixar daquela forma. Acho que eu vou tirar um de cá e outro de cá. Eu quero que ele abra rápido. Depois ele continua um pouco o stalking. Aqui no canto eu posso colocar algumas status também. Então, eu vou cancelar algumas designações aqui. Oh, God. My brain hurts. Vocês viram o que aconteceu, né? Vocês viram, né, galera? O stalking, perfeito. E agora sim, eu vou colocar as estátuas. Perfeito. Agora, deu certo. Perfeito. Aqui no fundo também eu vou colocar um lugar, um memorial aqui no fundo para os grandes guerreiros, coisas desse tipo. Então, eu vou deixar só uma passagem assim, isso está ok. E aqui na frente também, quando a pessoa chegar, ela não vai ver um hall de cara. Ela vai ter um bloco aqui. Uma coisa assim. Então, vai chegar aqui, né? As coisas vão se abrindo. Aí, depois que ela passa aqui, vai estar cheio de coisas. É, gostei. Gostei, gostei, gostei. Ficou bom, galera. Ficou bom. Curti. Curti. Ele vai ter a entrada um pouco maior. Aí, vai ter a sala memorial e tal. Quero eu que ele minere ali? Quero. A resposta é sim. Quero. Vamos ver. Isso aqui está construído? Eu acho que isso aqui está construído. É que essa... Não, não está. Não é possível. Porque tem madeira ali no fundo. Isso não poderia estar construído se tem madeira ali no fundo. Até porque, depois que constrói, deveria ficar com aquela cara ali, né? Não daquele jeito que está. Nossas portas já estão colocadas. Isso é maravilhoso. É, eu vou ter que começar a construir nossos quartos, galera. Isso aqui não vai ter jeito. Nosso top panel está ficando lotado. Está enchendo de coisas ali. O básico do básico que nós já temos. Vamos dar uma olhada de novo na contagem de bebidas e coisas desse tipo. Então, estamos ok. Estamos ok. Eu queria dar uma olhada também. Vamos lá nos estoques. se nós temos alguma coisa de bean. Um bean de... de mugs aqui. Isso seria interessante saber. Eu tenho um yellow bucket. Está ok. Eu não estou achando beans aqui, na verdade. Eu tenho o... Rope, stockpile, diorite floor. Não. O que é isso aqui? É a minha anvil? Os que são blocos de granito. Perfeito. Bacana. Legal, galera. É isso. É isso. A coisa está andando devagar e sempre. Isso aqui é o quê? Isso aqui é mais blocos. Mais blocos. Nossos finished goods estão tudo aqui embaixo. Eu pretendo construir, só para vocês entenderem, na frente desses lugares aqui, na frente aqui, eu pretendo construir um estoque bem grande. Alguma coisa assim. Onde nós só vamos colocar finished goods dos produtos de cima. E aqui em cima nós fizemos a mesma coisa. Mas por enquanto não. Por enquanto não. Só para agilizar. Se bem que isso aqui também não está ruim. Eles basicamente descem a escada. e já chegam no estoque. Acho que isso está ok. Ainda não tivemos uma caravana, galera. O que é meio estranho. O que é meio estranho. Ah, uma coisa que eu não olhei é se esses imigrantes chegaram com mais bichos. Chegou. Olon. Olon de Duque. Teb. Cori. Eu não tenho a mínima ideia do que é aquilo. O que é isso? Consigo ir até ele? Acho que eu não consigo ir até ele, né? Não consigo. Tem algum bicho estranho andando por aí. Ei, cuidado com você indo para a água ali. Caramba, isso aqui está congelado? Não está. Isso aqui não está congelado. Toma cuidado aí. Esse brook é fundo. Bom, não é tão fundo, mas... Tem bastante água ali. Vocês poderiam construir... Ah lá, começou a construção das nossas paredes. O cara foi ali, construiu uma paredezinha e já saiu. E foi isso. Nossos quartos estão praticamente prontos, né? Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui é começar a construir. Ah, eu quero... Porta, se não me engano, é D. Doors. Ah... Vou ligar o Planning Mode. Shift P. Planning Mode. Planning Mode, galera, é o seguinte. Não necessariamente eu tenho que ter a porta no estoque. Mas ela vai ficar aqui planejada. E assim que essa porta aparecer no estoque, alguém vai pegar a porta e trazer para cá. Isso que é o Planning Mode. Vou gravar um macro. Vou apertar Enter aqui. Andar três para cima e parar de gravar o macro. Por quê? Porque daí agora eu simplesmente vou dar Ctrl P aqui para colocar todas as minhas portas. Perfeito. Portas colocadas com sucesso. Vamos aqui para baixo. Aqui o mesmo esquema. Ctrl P. 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 Perfeito. Agora, além disso, eu quero camas. A gente vai precisar de camas. Depois nós vamos colocar esse quarto o mais bonito possível. Agora eu preciso de camas. Bed. Eu vou apertar Ctrl P aqui. Acho que vai funcionar. Ah, eu tenho que escolher qual cama é. Sério? Espera. Bed. Vou colocar aqui. Tá. Bed. Vou apertar Ctrl P para gravar. Apertar Enter. Enter. Um. Não. Não, não, não. Vamos de novo, galera. Vai dar certo. Ctrl P. Apertar B. Bed. Não. Não, 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 não. Tá tudo errado. Meu Deus. Não sei. Eu não consigo gravar um macro. Bed. Perfeito. A gente vai vir para cá. Apertar Ctrl R. Eu vou apertar Enter uma vez. Enter de novo. Apertar B. Eu não estou no Plane Mode. Esse é o problema. É por isso que não está indo. Ok. Isso explica. Bed. Vamos apertar o Plane Mode. Vou ajustar o lugar. Vou gravar o macro. Vou apertar Enter. Um, dois, três. Pronto. Vou apertar Ctrl R para parar isso aqui. Agora vai. Por algum motivo, ele saiu do Plane Mode automático. Eu preciso esperar esses caras gravarem. Na verdade, minerar aquilo ali. Isso que eu quis dizer. Terminem de minerar. Nós vamos setar o restante dos nossos quartos. Tem aquela parte de cima ali, inclusive. Se alguém quiser minerar lá, fique à vontade. Então, B. B. Shift P. Shift P. Plane Mode. O mínimo para quartos aqui nós já temos. São as camas, a parede, a porta e tudo mais. Eu não preciso setar. Eu preciso setar isso aqui como quartos. Isso eu tenho que fazer. Mas eu não preciso setar qual anão vai dormir em qual quarto. Porque assim que o anão ficar cansado, ele vem, clama um quarto desse e é isso. Aquele quarto vai ficar para ele. O que está acontecendo aqui? Eu vou desistir. Ok. Eu achei Cat Eye. O que é Cat Eye? É isso aqui? Não sei o que é Metista. Eu não sei o que é Cat Eye. Não sei o que é. Depois eu vou dar uma olhada. A galera está colocando ali as portas e tudo mais. Eles vão começar a fazer as coisas direito. E aqui em cima, aparentemente, ninguém está construindo. Tem muita coisa para ser estocada. Se vocês olharem aqui, várias pessoas minerando. São quatro mineradores. Isso está ok. Pessoas estocando coisas. Pessoas construindo canecas. Pessoas construindo camas. Preparando comida. construindo portas. Enfim. Várias pessoas fazendo várias coisas aqui na nossa jogatina. Os quartos estão ali. Só para vocês entenderem, galera. Como que eu faço? Aperto Q. Venho aqui em cima da cama. Aperto R para fazer a cama. Make room. Vou apertar Enter aqui. Acabou. Eu não preciso atribuir isso aqui para ninguém. Eventualmente, um anão vai vir aqui e clamar esse quarto. Falar que é dele. Ah, esse quarto é meu. Vai ser isso. Ok, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Até porque está chovendo para caramba. Eu acho que vocês devem estar ouvindo aí no fundo. E eu pretendo continuar essa campanha de Doar Fortress em lives, galera. Então, fiquem ligados. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like para dar aquele apoio. Compartilha com os amigos aí, se você curtiu o conteúdo. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.